O presidente Lula participou de um encontro ministerial para discutir ações e preparar a reunião de balanço dos 100 dias de governo. Foi a terceira reunião do presidente com parte dos ministros, desta vez das áreas institucional e produtiva. Lula disse que na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, vai haver a reunião dos 100 dias de governo com todos os ministros para fazer um balanço das primeiras medidas de governo e traçar o perfil das próximas ações ao longo do ano. Na próxima segunda-feira, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, a gente vai ter que anunciar o que a gente vai fazer para frente, porque os 100 dias vão fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, o que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura. Ainda na abertura do encontro, o presidente falou sobre as perspectivas otimistas para a economia. Eu estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade. Eu disse, tipo Haddad, na semana passada, que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0,1% das quantas, 0,1% de que o PIB não seja das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média, começar a acontecer nos incôndios desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Estes primeiros 100 dias de governo foram dedicados principalmente à retomada de programas importantes para o país que haviam sido interrompidos ou abandonados. A expectativa é de, já na próxima semana, relançar políticas públicas como, por exemplo, Água para Todos, programas de fortalecimento da educação e, na agricultura, elaboração de medidas que beneficiem o público intermediário. Faz parte dessas ações, por exemplo, o relançamento do programa Água para Todos, do novo plano de investimento, que alguns de vocês estão escrevendo como novo PAC, mas que terá a definição do novo nome.